Vai faltar conexão de dados no Rio 2016? Não, de forma nenhuma. Nós tivemos primeiro um grande aprendizado com a Copa do Mundo, onde também havia a mesma pergunta se haveria o caladão. Não aconteceu. A TIM performou extremamente bem na parte da Copa do Mundo, tanto em voz como em dados. E agora, especificamente nas Olimpíadas, além desse aprendizado, tem uma nova vantagem. Nós estamos vendo que está havendo uma migração muito grande da rede 3G para a rede 4G. Para te dar um número, durante a Copa do Mundo, o 4G representou 10% do total de conexões. Agora, para as Olimpíadas, a gente espera que chegue a mais de 90%. O 4G é, de fato, uma tecnologia muito mais aderente à conectividade de dados. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha, agora, o evento mais conectado de toda a história. E com todo o investimento que a gente está fazendo para a rede 4G, te garanto, não vai faltar infraestrutura para uma boa conectividade. Há acordos comerciais com outras operadoras? Vocês estão se relacionando com a Claro, que é a principal patrocinadora do evento de telecomunicações, para que, dentro das arenas, o assinante tinha cobertura? Sim. Os acordos existem, não apenas com a Claro, mas também com as outras operadoras. E, de novo, voltando um pouquinho atrás, isso foi uma maturidade que o setor aprendeu durante o período da Copa do Mundo, onde os estádios eram compartilhados. Esse compartilhamento foi refletido, também, agora, para os Jogos do Rio 2016. Então, nós temos toda a parte dos estádios que a gente tem infraestrutura compartilhada com todas as operadoras. E, no caso, por exemplo, do Parque Olímpico, nós temos o compartilhamento, hoje, de infraestrutura com a Claro. Dentro, como é que está sendo montada essa infraestrutura? Quer dizer, tem o uso da faixa de 1.800. O que a TIM montou para fazer um bom serviço no Rio 2016? Olha, para te dar alguns números, só em número de sites 4G, antenas 4G, a TIM hoje já é a líder no Rio de Janeiro. É que mais possui antenas 4G e também antenas 3G. Até as Olimpíadas, esse número comparativo com o ano passado está crescendo 50%. Além de crescer 50% mais o número de antenas 4G, a gente também está fazendo o que nós chamamos de refarming, que é reaproveitar a frequência que era utilizada no 2G para a rede 4G. Com isso, a gente está mais do que dobrando a capacidade da rede 4G, com um diferencial. Com o 4G operando na faixa de 1.800, a cobertura é o dobro da cobertura que opera na faixa de 2.600. Então, a TIM está se preparando em cobertura, em capacidade e também em qualidade. Não só nas áreas de evento, mas em toda a cidade do Rio de Janeiro. Com muita atenção para aquelas áreas de mobilidade urbana. Vocês estão usando small cells no Porto Maravilha. As small cells, enfim, encontraram o seu lugar? Tem. Eu acho que ela tem... Ano passado, nós fizemos mais de 800 small cells no Brasil. E esse ano, a gente está usando de forma mais pontual. Por que de forma mais pontual? Porque com essa migração para o 4G, a rede está começando a ser utilizada. Então, já não existem as mesmas necessidades de hotspot como a gente tinha no 3G. Entretanto, existem determinados locais onde você tem que ter uma cobertura muito específica. A região do Porto, que você cita, é uma região aberta. Não dá para colocar uma macro célula. Então, nós estamos hoje instalando mais de 40 small cells na tecnologia 3G e 4G para poder prover a cobertura com qualidade na região do Porto Maravilha. O Rio de Janeiro, por conta dos Jogos, passa a ser a cidade mais conectada do Brasil. Você colocou isso. Mas, pós-Jogos, o Rio de Janeiro continua sendo... Essa infraestrutura vai ser mantida? Vai ser mantida e, mais do que isso, ampliada. Nós esperamos chegar agora, durante os Jogos, a cerca de 1.100 sites 4G ativos no Rio. Após as Olimpíadas, ainda serão ativados, na cidade do Rio, mais 200 sites. Vamos superar a 1.300. E, na verdade, as Olimpíadas, para a gente, não é um ponto de chegada, mas é uma oportunidade e um ponto de partida. O que nós queremos é, com as Olimpíadas, aprender uma série de inovação, uma série de oportunidades e continuar investindo, não somente na cidade do Rio, mas também na Grande Rio, onde está sendo feito um investimento muito grande. Tudo o que nós aprendermos agora, com os Jogos Olímpicos e com esse novo patamar de conectividade do Rio, nós queremos usar em toda a rede da TIM ao longo de 2017. Com relação ainda aos Jogos, vem muito turista para cá. Os acordos de Homing passam a ser um diferencial, inclusive de competição entre mercado. Como é que a TIM está trabalhando isso? Atualmente, a TIM tem mais de 160 países com acordo de Homing 2G e 3G. Isso significa mais de 300 operadoras. Especificamente para o 4G, nós estamos evoluindo muitíssimo e vamos superar 60 operadoras com acordo 4G, agora para os Jogos Olímpicos. Esse acordo 4G, apesar do número ser menor do que o que a gente tem de 2G e 3G, representa mais de 85% do total de visitantes que a TIM usualmente recebe. Então, nós estamos fazendo acordos com as maiores operadoras, com mais de 30 países, com um diferencial. A TIM, entre as grandes operadoras, é a única que possui a rede 4G em 1.800 no Rio de Janeiro. E esse diferencial permite que o cliente visitante de outros países se beneficie dessa frequência. Por quê? Porque o 1.800 é a frequência 4G mais utilizada no mundo. Então, a oportunidade que a gente tem é que esse cliente que tem um terminal que opera somente na rede de 1.800, ao chegar no Brasil, consiga fazer o Home na rede da TIM. Vocês estão falando também de fazer o Voz sobre a LTE. Como que isso vai funcionar? Isso já vai estar aqui? É um piloto? Nós estamos lançando agora nas Olimpíadas, no conceito ainda de Friendly User, o conceito de Voz e Wi-Fi Calling. E a experiência é totalmente distinta. De fato, quando você usa essas tecnologias, você permite não só ampliar a cobertura no local onde só tem Wi-Fi e não tem a cobertura tradicional da operadora, mas permite também que através do Voz você tenha uma qualidade totalmente diferenciada. Para te dar uma referência, uma chamada normal leva de seis a oito segundos para estabelecer. Quando você faz essa chamada através de Voz, ela é menor do que dois segundos. Além disso, a parte de videochamada ela já vem como padrão do Voz. Então você já não precisa mais com o Voz ligado ao aparelho A para outra marca também A, porque a videochamada só funciona entre elas. Você passa a ter a videochamada aberta para todo o mercado. Estamos trabalhando no conceito de Friendly User para aprender, coletar do usuário qual é a experiência e qual é a qualidade que ele experimenta para preparar um lançamento comercial em toda a rede e esperamos antes do fim do ano. É, porque você tem uma questão. Essa cobrança vai vir no dados, no pacote de dados, vai vir no pacote de chamadas. É toda essa questão da monetização que vocês querem desenhar. E a questão, todos os terminais estão capacitados para o Voz? Bom, primeiro o tema da monetização. A gente, na verdade, acredita firmemente que a monetização vem pela melhor experiência. Uma vez que a TIM tem um serviço diferenciado e com qualidade, a monetização ela vem de forma natural. Então você não precisa buscar a monetização a cada serviço que se lança. E tudo isso vai fazer parte desse período de aprendizado que nós temos agora em andamento. Sobre a parte de terminais que suportam o Voz, Hoje, do total de 4G, cerca de 15% dos aparelhos 4G já suportam o Voz e também o Wi-Fi Calling. Entretanto, esse número tem crescido muito rapidamente. Para te dar um número, mais de 90% dos aparelhos comercializados pela TIM hoje já são 4G. E desses, somente dois modelos não possuem suporte ao Voz. A grande maioria possui suporte ao Voz. Você diga que 2017 vai ser o ano de se ter voz na rede 4G? 2017 vai ser o ano da rede 4G com voz. Nós estamos observando aqui no Rio de Janeiro que a gente já deve no final do ano superar em 50, mais de 50%, o total de tráfego na rede 4G. O que significa é que a tecnologia 4G no fim desse ano já vai ser a tecnologia mais utilizada para se fazer a conexão na internet móvel. e possivelmente no ano de 2017 isso se amplie e a partir daí a gente tem serviços de mais qualidade. Não só em dados, mas também em voz. Só para a gente finalizar, a cobertura 3G para de crescer por conta do 4G ou essa cobertura 3G migra para outras regiões? Não, de forma nenhuma. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo o investimento em 4G, o investimento também está sendo muito forte em 3G. Isso porque uma base significativa dos nossos clientes ainda não fizeram a migração para o 4G e esses clientes ainda precisam se conectar em dados e também conectar em voz. O número complementar a gente está crescendo em Grande Rio mais Rio de Janeiro cidade cerca de 30% do número de antenas 3G comparado no final do ano passado para o final desse ano.